A história aqui do Carlos é um que eu tirei do livro de história, falando sobre o negro africano. Aí eles adoravam um deus lá, uma história, um deus chamado Caúla, aí eu botei o nome desse bicho aqui de Caúla, aí eu fiz um no Jardim dos Oliveiras, deixei lá, sabe, no Jardim dos Oliveiras. Fiz um, era maior do que esse bonequinho, só que o João Morco era menor, era alocado igual a esse não, mas era mais ou menos, o estilo era esse daqui, barba, bigode e safada. É, mas era gente fina, o filho não era, viu, mano? E outra coisa, ainda tá lá, no barro dos setenta, setenta morreu, mas ficou o Caúla lá. Foi, mano, os filhos dele adotaram o bichinho, tá lá que é uma belezura, mano. Mas ele abençoava também os cornos? É, é protetor dos cornos, dos papudinhos, quebra gás das quenga, só. Olha o bichinho aqui, não nega fogo, não. E a processão que teve lá pro bar do Pedro? É. O senhor fez uma processão lá pro bar do Pedro? Foi. E outra coisa aqui, mas todo dia a turma, dia 21, todo mês, dia 21 a turma faz processão aqui. E dia 21, 21 no jogo do bicho é touro, é dia dos cornos, sabe? Aí a turma, aí eu fundei até o ACU aqui, associação dos cornos unidos. Tudo legalizado aqui, cabeça de boi aqui no Eusébio, é regularizado, né? É igual esses outros bairros, mano, de Fortaleza. E outra coisa, tem casa aqui que tem cinco cornos, que mora o pai e o filho, às vezes um irmão, tudo casado dentro de casa, sabe? Aí já viu, a fuleiragem é grande. Morar a família grande dentro de casa, aí tudo é chifrudo. Pior que não dói, né, cara? Chifre não dói. Eu mesmo já passei por isso, quer dizer que eu nunca fui corno não, fui chifrudo. Porque corno é aquele que vive lá errando o chifre da mesma mulher. E eu fui, eles me carregaram só umas cegas. Aí eu tô bem saciçado, né não, pai? Até quantas mulheres, pai? Hã? Quantas mulheres já passou aí? Doze. Tô na décima terceira, mas tenho que me aposentar. O Romoco tá meio triste, a gente tem que ir devagar, né? Romoco é porque o bichinho não tem orelha, só tem cabeça e pescoço. Nasceu sem ouvido, pai. A gente chama de Romoco, bichinho. Agora se quiser o marmuros todo aqui, já o Romoco do beleza. E a frase dos corno, a poesia que o senhor fez para os corno. O quê? O senhor escreve poesia também. É. Tinha um... Isso é dos mortos, não. A do coxinha. Tinha um... Feito com coxinha, né? Eu descobri com certa ironia que esse tipo rugar falso cheio de covardia é fácil de encontrar na luta do dia a dia. Te chama de autarquia se passando por amigo. Reserva até certo tempo para conversar contigo. Quando você dá as costas aí que mora o perigo. Ele diz, vai-te embora, carniço, com cheio de peidazeno. Hoje a tesoura vai comer, passei-me desse fuleiro. Aprendi de catrevar de salteador de fuleiro. Te chama de vira-taxa, diz só você como mel. Diz que teu pai não é mágico, que tua mãe é de bordel. E fala que teu irmão é um queimador de anel. Não é moleta, não, mãe. A outra, a outra da caixa de brinquedos. A caixinha de brinquedos. A caixa de brinquedos? É. Eu vivia tão triste e hoje estou contente. As meninas me mostraram a forma de fazer gente. A forma de fazer gente é uma caixa de segredo. Abaixo do umbigo palma, acima do cutreiro. Viva a noiva, viva o noivo, viva também um casamento. Viva a chota da noiva com a rola do noivo dentro. A rola do noivo dentro incha que nem cururu. Os cunhões lá de fora dão martelada no cu. Não é moleta, não. Tentei uma da chinela, como é? Para pegar minha chinela. Não, eu fiz a poesia dela. É. Abri a janela, olhei para a lua. Tão bonita, tão bela. Ouvi um ruído. Era a mulher, a Estela. Tentei abraçá-la e ela disse, vou na cozinha olhar a panela. Aí eu disse, aproveita e traga a minha chinela. Ela demorei e nas mãos trazia uma tigela. Eu fiquei puto e ele disse, tira a dentadura e fique banguela. Que eu vou botar na sua boca e depois na sua ruela. Eu fiz essa poesia para você e para ela. E dentre esses cornos que tem aqui no Eusébio, quais são os mais famosos? Eu tenho o corno 120, que é o corno. O cara chega em casa, pega a mulher fazendo 69 com o negão. E ele vai para o botequim tomar 51. É o corno 120. Aqui tem todo tipo de corno no Eusébio. O corno tem todo tipo de corno. O que você imaginar de corno, tem o corno bandeja, que é aquele que entrega, né? Entrega a mulher de bandeja, né? Corno garçom. Entrega a mulher de bandeja. Tem vários tipos de corno aqui. Aqui tem mais de 500 tipos de corno. Se você for catalogar, meu amigo, olha lá se não der mais. Bateu o récord no Eusébio. Não é molenta, não. Mas como é que faz para identificar o corno? O meu filho só em... Tu olha para o bafo... Tu sente o bafo do filho de uma egg. E os olhos flamejantes, que já é de chorão, de beber chorão. É muito fácil, mano. O bafo é de cachaça. Barato ainda mais. Da sapo para amarelo. E o time daqui, o Cachaça, como é que está aí? Vamos falar de futebol. O time está bom. Tá? O time está bom. O time já sofreu 412 gols no campeonato e não fez nenhum. Fez um contra e o Gui já anulou. Não estou a ver que o time é bom. Vai disputar com Fortaleza? Como é? De Fortaleza? Conselho para os torcedores de Fortaleza. Que estava na 4ª Divisão ano passado. Porque o cara sabe o roteiro todo de ir na 4ª Divisão. Sabe? Aí já estava certo a contratação do motorista do Guarani de Sobral para o Fortaleza. Porque ele já sabe o roteiro da 4ª Divisão. Aí não se perdoe. É assim de ônibus. Só roda de ônibus. 4ª Divisão é de ônibus. Tem negócio de avião não. Aí com Fortaleza e o Altar já contratou o motorista. Porque ele sabe o roteiro todo da 4ª Divisão. É o putaria.